Tem que ter também uma pessoa que seja muito importante pra você. Que quando tá na sua frente dá aquele friozinho na barriga, sabe assim? Um misto de nervoso com não posso decepcionar. Que aí que é bom pra te deixar atento. E minha primeira referência de humor na vida foi o TV Pirata. Então eu resolvi fazer um combo com a Cláudia. Neila Torraca tá aqui! Hoje é o dia mais feliz da minha vida. O meu também. Quando eu cheguei aqui pra trabalhar no Rio de Janeiro, eu ganhava muito pouco no teatro. E muito pouco também aqui na televisão. Mas hoje essa maravilha de televisão maravilhosa... É, mas ganhava pouco. Então o que dava mesmo na época, naquele momento, a gente tinha uma amiga nossa, a Guta, ela chamava, era um japonês, diz que fazia um contrato com você. Me fizeram um contrato assim de 100 bailes. Eu tinha que dançar em 100 cidades. Baile debutante. Baile debutante. Que é uma loucura. Todo mundo fazia. Todos os galãs, principalmente. Os galãs, né? Não conseguia. Ele era lindo. Eu, imagina, galã. Mas era lindo. 30 anos de idade, aquela coisa. Eu peguei, como eu tava louco pra ter uma pessoa... Eu sou pobre. A família é muito pobre, vou começar a chorar daqui a pouco. Eu vende gente de casal pobre. Então, um ator pobre de São Paulo, pobre aqui na televisão, eu recebo aquele dinheirão dos japoneses, comprei um apartamento. Que isso? É, comprei um apartamento mesmo. Todos compravam. Só que eu não esperava, porque eu ia passar. Porque eu gravava de segunda a sexta, viajava no sábado pra fazer o baile, e quando eu chegava, eram assim, 100 debutantes, você tem que dançar com todas elas. Tirar foto com as 100, sentar com os pais, os pais falavam misérias, né? Falando pra um todo. E aquela atriz, é como é uma bacharia? Uma... Chato! Quantos anos você tinha? Eu tava com 30. Aí, eu comecei com aquele sofrimento e tudo, eu comecei a fazer uma coisa nos bares, eu falo assim, gente, quando chegava nos 50, eu tô muito triste, eu não tô bem hoje. Pegava o microfone, cantava de noite, eu rondo a cidade. Cantava a ronda. Isso é uma técnica. Foi, encontra... E aí o pessoal acreditava? Ficavam tristes também, todo mundo. Aí, eu peguei e falei... Cheguei em Brasília. Brasilândia, não é Brasília, Brasilândia. Uns 150, eu falei, vou fazer uma coisa aqui. Você sabe o que eu fiz? Desmaiei. Desmaiei. Maria é feita. Cai, mas com o dinheiro aqui, ó. Mas isso que eu ia falar, não pegavam dinheiro de volta? Não, não, não pegavam. Os japoneses não pegavam mesmo. Eu tinha que pagar aquele negócio. Não podia, gente. Parece uma máfia, e a rusa. Não, todos os atores faziam. Eu, quando eu tava no avião, tá aquele teco-teco, eu vi, assim, pessoas passando a carregar os atores. Todos os galãs passando. Eu parei de fazer isso, por quê? Eles mandavam fotos minhas, pras moças, no álbum, com muito cabelo. Eu, bem novinho, com um cabelo enorme, né? Quando eu chegava, assim, ah, o senhor é o pai do... Do Ney. Do Ney. Parei de fazer, né? Temos um padre hoje aqui, não temos? Ah, que legal. Cadê? Tá ali, deixa eu. Padre. Tem um outro microfone aí? Dá aqui o microfone. Ney, pode falar. Eu quero me confessar. E o Matthew Kennedy. Mas você tem medo dessas coisas de espírito? Você acredita nisso? Eu respeito. Eu tenho respeito. Não gosto de... Respeito significa que você não acredita, mas também não vamos duvidar. Eu acho que a gente tem que... Então, Marco, tem que ser uma delicadeza em relação... Deixar ele quieto, né? Ele tá sumido, tá invisível, não precisa mexer. Eu sinto a presença dele aqui, por exemplo. Mais do que quem? De quem? Pelo amor de Deus, de quem? Jesus. Ah, tá. Mas é o quê? Ele veio pra abençoar, né? Ele tá aqui abençoando. É kit fé tem que ter. Pelo amor de Deus. Vamos dar as mãos aqui, gente. Peraí. Tem alguém aqui? Peraí. A minha mãe que deu um bolo, eu fiquei impressionado com aquilo. Era pequenininho, era uma cabeça de um palhaço. Eu achei que era uma pessoa mesmo. Calma, peraí. É verdade. Era um bolo que era uma cabeça de um palhaço? É, eu tinha cinco anos, eu olhei aquilo, eu fiquei com um susto, porque era uma cabeça de um boneco lá, o palhaço, o bolo. A primeira lembrança que eu tenho, o trauma disso que eu tenho. Foi uma loucura da adolescência. O que eu fiz é tentar ter um conjunto de música, só que só eu cantava, não deixava ninguém fazer nada. Imagina uma banda, que é grande palhaço. A banda não, quando eu ia começar, eu cantava. Por favor, menos. Eu queria cantar um repertório meu. Era rock? Era o MTV? Não, tudo pra baixo, uma coisa. MPB. Menino dance daí, senão você vai cair. Ronda, né? É, Ronda, do clima do Ronda. João Gilberto, ó, imagina. Carmen Miranda perto de mim. Qual o primeiro crush famoso de vocês? Eu fui ver uma peça, My Fair Lady, tinha uma pessoa que fazia uma figuração lá atrás, achei bem interessante, chamou a atenção. O nome dela é Marília Pena. Mentira! Que é minha madrinha de teatro. Achei ela boa. Achei ela boa. Continua, continua. Vá render. Que lindo. E se você pudesse presenciar um evento histórico? Qual? Eu acho que... A posse de JK. Olha, politizado, né? É assim.